Então, podemos ir? Opa! Chegou a nossa hora. Um, dois, um e um e... Opa! Chegou a nossa hora. Vamos lá, comemora. Oh, manda aí um montão de copo. O bicho vem pra pecar. Loura, sambando aqui na mesa. Entra coxinha e o camarão. Esqueta uma levada desse samba. Puxa, vaca e violão. Entrei pra escola da alegria. Passei no vestibular. Toda chefia, princípio, um jeito de governar. Mandei uma filosofia. Feliz é quem na diretoria. Apoia, charanga, a poesia. Na base da só simpatia. Eu tô na foto da folia. Eu tô vendendo simpatia. Membro da diretoria. Agora eu sou. Eu sou mesmo no chão. Triblo. Um, dois, três. Yeah! Opa! Chegou a nossa hora. Vamos lá, comemora. Oh, manda aí um montão de copo. O bicho vem pra pecar. Loura, sambando aqui na mesa. Entra coxinha e o camarão. Esqueta uma levada desse samba. Puxa, vaca e violão. Como é que pode, a danada, tal a chuva de verão? Pinga gotículas de sombra, um traquejado coração. De suprana em minha vida, tem Drummond João Cabral. Amo a bola dividida, um Mário canavial. Eu tô no bar, eu tô na roda, eu tô no samba. Eu vou na bola e lembro da diretoria. Agora eu sou. Eu sou mesmo o chão. Triblo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Opa, chegou a nossa vana. Vamos lá, comemora. Oh, manda aí um montão de copo. O bicho vem pra tecar. O Loura, sambando aqui na mesa. Entra coxinha e o camarão. Esqueta uma levada desse samba. Puxa, vaca e violão. Como é que pode ir a dar nada, tal a chuva de verão? Pinga gotículas de sombra, um traquejado coração. De suprana em minha vida, tem Drummond João Cabral. Amo a bola dividida, um Mário canavial. Eu tô no bar, eu tô na rota, eu tô no samba. Eu vou na bola e lembro da diretoria. Agora eu sou. Eu sou mesmo o chão. Triblo. 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 Obrigado.